E aí meus arrocheiros, tudo bom com vocês? Eu me chamo Patrick Martins, seja bem-vindo no meu canal Arrochaí. E você que caiu aqui de paraquedas, a primeira coisa que você vai fazer, sabe o que é? É dar o like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e vem comigo! Então gente, hoje eu vou falar novamente, rapaz, as minhas apostas, as apostas desse semestre agora, quem vai estourar, quem eu aposto, as revelações do Arrocha, vocês vão conferir comigo, beleza? Em quinto lugar, eu aposto muito no sucesso desse carinha, é um cara novo, tem muito o que aprender, muito talentoso por sinal, reside na cidade de Camaçari, rapaz, é o queridinho da Ana Catarina, sabe quem é? Nada mais, nada menos que o WF! Eu aposto muito no sucesso desse carinha aí, viu? Aí esse carinha vai estourar, tu fica vendo. Em quarto lugar, eu também aposto no sucesso dessa garota, e ela vai ser revelação do Arrocha, né? Com mais de 37 mil seguidores no Instagram, ela é empresariada pela Alafábrica Promoções, a menininha de Vitória da Conquista, Malu! Em terceiro lugar, essa banda é uma banda que eu gosto pra caramba, velho, eu aposto muito no sucesso desses caras, e esses caras merecem ser estourados, rapaz, merecem estourar, eu particularmente, quando eu vou na casa deles, em Simões Filho, rapaz, eles promovem o ensaio lá, eles fazem o ensaio deles lá, eu já fico bebo, já fico bebo na hora, porque é muita sofrência, os caras tem talento demais, nada mais, nada menos que Ericsson e banda Amor Vorais! Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mas o vídeo seu sem eu sendo feliz certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Gente, inclusive, eu vou deixar até o link do CD deles aí, eu não tô exagerando não, é bom mesmo, é bom de verdade o CD deles Baixa aí Ericsson e Amor Vorais Em segundo lugar, essa menina linda pra caramba, velho, tem talento de sobra Ela é empresariada pelo Aladdin, no início, quando ela lançou os CDs o pessoal achou que ela iria imitar a Ana Catarina, mas não tem nada a ver É outro sabor, viu? É outro sabor É nada mais, nada menos que a Rana Clara Em primeiríssimo lugar, minha aposta vai pra esse carinha, rapaz Esse carinha que reside na minha cidade Eu acompanho ele desde o início, desde o início Ele tá tendo um destaque bom agora, graças a Deus Inclusive, ele fez uma música que tá na boca da galera Inclusive, eu acho que essa música foi indireta pra mim, viu? Toca um pouco dessa música aí Eu vou abrir uma petição e acrescentar no calendário É nada mais, nada menos que Davizinho, menino Davi Oliveira é o nome dele É muito sucesso esse carinha, velho Tem até uma resenha interna aqui Davi, ô Davi Davi I love you, bebê Gente, eu vou deixar aí o contato Contato não O link também do CD do Davi Oliveira É muito bom Um carinha que merece ser estourado aí Em todo o Nordeste, em toda a Bahia Baixa o CD, tá muito bom, viu? Eu vou abrir uma petição e acrescentar no calendário Criar o dia do couro e tornar feriado Por tudo que eles passam e já passaram E merecem ser homenageados Eu vou abrir uma petição e acrescentar no calendário É isso aí, meus arrocheiros Você que gostou do nosso conteúdo Não esqueça de dar seu like Ativar as notificações Se inscrever no nosso canal É isso aí Até o próximo vídeo